empreender não é pra você e as pessoas acham que empreender é a solução da vida virou um modismo a questão do empreendedorismo então eu vou resolver minha vida empreendendo e a mesma coisa aquela pessoa que não tá dando certo lá eu não dei certo em são paulo então eu vou mudar para qualquer outra região do mundo porque se eu mudar de lugar vai dar certo só que a pessoa só não mudou a cabeça né então você leva a tua cabeça junto os problemas eles continuam dando errado do mesmo jeito quando a gente fala dessa questão emocional é realmente um dos maiores desafios do empreendedor né eu vivo é prestando atenção e tentando identificar se eu tô sendo é corajoso ou inconsequente sabe e é difícil você chegar nessa resposta é eu tô sendo inseguro ou eu tô sendo cauteloso eu fui já tão confiante empreender e não seja difícil muito assim o primeiro ano empreendendo reduz o salário e você se arrisca demais mas eu tinha uma certeza de que ia dar certo sejam bem-vindos a mais um episódio do made in brasil podcast um episódio feito por pessoas comuns com resultados incomuns no episódio de hoje a gente tem a honra de trazer uma amiga uma empreendedora uma mulher forte carinhosa e cuidadosa ao mesmo tempo que hoje é mentora de mulheres e nós vamos entrar em um papo profundo sobre mentalidade disciplina e mentorias eu estou aqui aqui com meu parceiro de vida de podcast dom barro fala pessoal bem-vindos a mais um episódio do made in brasil tô bem animado para o episódio de hoje é nossa convidada é uma pessoa que eu já conheço a 13 anos uau antes de mim muito antes da carolina e eu vi ela né desde menina praticamente né nova se tornar uma baita de uma mulher super bem-sucedida tem uma família maravilhosa hoje e e muito conteúdo de valor para você que tá buscando melhores resultados ela fala muito de mentalidade tem certeza que bate papo hoje vai ser muito legal então vamos lá a gente tá quase com uma atleta aqui também na nossa mesa né de alta performance recebo com carinho fabi carneiro a gente muito feliz de estar aqui com vocês né a gente deu uma rodinha mas saiu né casa nova né olha que maravilha tudo deu certo né amém vamos embora gente tá aqui para contribuir manda embala que eu puder ajudar a turma de vocês é um prazer muito obrigada fabi eu queria começar desconstruindo um pouco até o romantismo do empreendedorismo a gente vai trazer os benefícios também mas eu queria já de cara assim empreender é para todos cara empreender não é para ver isso e as pessoas acham que empreender é a solução da vida virou modismo a questão do empreendedorismo então eu vou resolver minha vida empreendendo e a mesma coisa aquela pessoa que não tá dando certo lá eu não dei certo em são paulo então eu vou mudar para qualquer outra região do mundo porque se eu mudar de lugar vai dar certo só que a pessoa só não mudou a cabeça né então você leva a cabeça junto os problemas eles continuam dando errado do mesmo jeito até tem um livro que eu terminei de ler muito legal chama pense de novo do adam grant e tem uma uma charge assim do cara triste aí ele eu vou para itália para ver se resolve meus problemas aí é ele triste na itália também porque não importa o lugar você continua triste do mesmo jeito e a questão do empreendedorismo é a mesma coisa né então você é uma pessoa procrastinadora você não dá o seu melhor você não busca excelência sabe faz tudo pelas coxas tudo você tem medo aí você fala não então eu vou empreender porque isso vai resolver meus problemas não você vai falência então não é bem assim né e ainda mais que depende de você né quando você não dá o melhor de si quem paga a conta é teu chefe agora quando você não dá o melhor de si você é o dono do teu negócio quem paga a conta é você não a conta e a dívida né que ficou junto né eu vou te falar se dependesse de eu empreender sozinho eu não seria um empreendedor né quando eu saí ali do CLT a gente foi para o multinível né que é o tal do empreendedorismo que você faz uma parte do trabalho mas você tem ali todo um suporte né da parte operacional do negócio e e quando eu saí do multinível também é eu fui atrás de sócios porque assim eu vejo alguns empreendedores hoje é solo né tocando o negócio sozinho gerenciando todas as áreas e tal eu falo meu Deus se eu tivesse que tocar tudo sozinho se eu não tivesse os sócios que eu tenho hoje né para para cuidar ali da parte logística da parte financeira da parte de de ti e comércio tal é eu acho que eu preferiria estar no CLT porque assim é muito desafiador você cuidar de tudo né é engraçado eu lembro sabia desde pequeno todos vindo CLT né toda a carreira eu escutava menina tem espírito empreendedor e aí eu falei eu não sei se eu eu vi tanto isso na minha família construindo do zero fazendo do zero empreendendo e aí eu fiquei até refletindo vindo para cá sobre isso que eu acho que as pessoas plantaram boas sementes em mim também e eu soube agarrá-las porque isso ficou em mim ela tem espírito empreendedor se ela empreender vai dar certo então eu fui já tão confiante empreender e não que seja difícil muito assim o primeiro ano empreendendo reduz salário reduz tipo tudo né na vida é quase um passo para trás é quase um passo para trás de fato e você se arrisca demais mas eu tinha uma certeza de que ia dar certo era só questão do tempo sabe e acontecer mais doido que eu penso assim é quanto a gente vai progredindo quanto vai expandindo o nosso nível de consenso então hoje a gente tem uma maturidade que eu olho para trás assim cara seis meses atrás eu não tinha essa maturidade e aí você pensa cara como é que eu sobrevivi seis meses atrás eu não sabia disso aí você compara com a sua maturidade de dois anos atrás você fala meu deus eu era um bebezinho né então é por isso que muitas pessoas começam a sua jornada e não dá um certo um que você não é dono de todo expertise necessário segundo você não tem estômago então é diferente quando a gente é seletê que cara deu cinco horas da tarde derrubo minha caneta vou para casa que se lasca os problemas do mundo entendeu agora você empreendedor cedo no teu negócio estoura uma bomba três da manhã vai fazer o que resolver você tem que pagar funcionário só fazer o que você vai dar um jeito você vai se virar então é tem que ter estômago tem que ter essa inteligência emocional porque senão você não vai dar conta você vai desesperar só fazer loucura tem muita gente que acaba indo com muitas decisões é enviesadas no medo então faz muita coisa errada mas também vai em umas decisões muito enviesadas no ego também se faz muito cagado né nossa então você se mantendo a linha acertando você falou de medo e ego e uma das perguntas que eu queria te fazer era sobre os desafios do empreendedorismo eu tenho uma passagem muito forte com o ego mas eu queria saber de você o que que te marcou assim o que foi uma passagem de extremo desafio empreendendo a primeira coisa você é exatamente isso você aceitar que você não é dono de toda informação de todo conhecimento você reconhecer que você não é a pessoa mais forte do mundo você reconhecer que você traz ajuda e às vezes a ajuda que chega ela vai ter um olhar diferente do seu então você colocar seu ego no bolso e saber ouvir a a pessoa que ela tem um expertise naquela área que você não tem então você saber aceitar algumas decisões que às vezes não é a decisão que você faria que você tomaria mas talvez ela é mais prudente porque ela tá vindo de uma pessoa que tem expertise experiência naquilo e existe uma outra coisa que é muito importante né que é uma grande diferença se as pessoas dizem ah você empresário empreendedor legal e eu vejo que o empresário é é muito comum você começar como um empreendedor e eu vejo empreendedor aquela pessoa que traz a bagunça pra dentro de casa então ele vai abrindo caminho ele vai expandindo ele abre canal ele abre um monte de coisa ele vai abrindo opções empreendedor ele precisa ser a pessoa expansiva ele precisa ser essa pessoa criativa só que toda empresa quando cresce muito ela não tem organização dá ruim aí ele vira a chave ele cara agora eu preciso de gestão aí ele começa a vim gestão 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 aí ele se torna o empresário que ele sempre sonhou só que ele fica tão chato ele fica tão burocrático que aí vem a segundo segundo ponto de inflexão porque é onde as pessoas ficam estagnadas às vezes elas não entendem porque elas estagnaram mas é porque elas deixaram morrer aquele empreendedor que tinham delas então ela virou a pessoa do processo a pessoa da gestão e ela esqueceu de repensar que às vezes esse processo que você fez hoje ele é bom pra hoje mas talvez ele não vai ser bom pra você continuar tendo um crescimento contínuo então você precisa sempre continuar revisitando sabe a tua aquisição de cliente como é que você faz a sua esteira do teu cliente como é que você vai trazer mais ticket aumentar teu ticket médio como que esse cara fica mais tempo na esteira com você então precisa ter um equilíbrio do gestão mas você não pode deixar morrer a velha empreendedora aquela pessoa que continua trazendo bagunça pra dentro de casa bagunça eu tenho um sócio que ele é na Bizu que é o Ivan e ele faz o lado administrativo financeiro nós chegamos a entrar assim em conflitos hoje não mais e eu ficava incomodadíssima porque eu sou essa pessoa mais expansiva olhar pro mercado bagunça caos agitação não vamos falar não porque eu vou dar um jeito de fazer tudo que você quer custo e aí ele tudo custo e eu ficava assim incomodada e a gente tem um sócio investidor que ele tem muito mais tempo né 60 anos ali já empreendendo há mais de 40 anos não 35 não sei exato mas por aí ele já tem um bom tempo no empreendedorismo e ele falou Carol você não pode perder nunca essa sua energia de mercado mas só um conselho que eu vou te dar e é muito importante e serve para os empreendedores né entenda um BP vai pro mercado com todas as suas ideias mas analise ali o DRE analise o financeiro da sua empresa entenda o momento de aplicar essa sua ideia ou se essa sua ideia ela pode ser aplicada assim como você sonha ou talvez um passo antes só que não perde essa energia também e aí eu tento hoje analisar as duas coisas sabe não perder energia mas olhar o financeiro também da empresa eu te entendo quando alguém fala assim não não dá pra gente fazer isso não existe essa opção na minha cabeça como assim não dá vamos fazer dá dá até vontade de provar que dá não dá e aí é isso que é a questão do ego né de você entender realmente não dá então ali é uma mente que tá com medo que tá com receio porque normalmente é normalmente a gente não pode generalizar mas a pessoa que tem um viés mais de gestão normalmente ela é uma pessoa que ela joga um pouquinho mais na segurança ela não vai ser uma pessoa mais arrojada então até também saber diferenciar o que que ali vem de uma certa insegurança uma insegurança emocional que talvez aquela pessoa não tomaria aquela decisão porque às vezes o número não é confortável pra ela às vezes não é uma ideia que ela teria ou se realmente é uma insegurança real de negócio que não faz sentido pro negócio perfeito então é uma coisa muito doida né porque é uma mistura tanto na parte técnica mas também um controle da gestão das emoções nesse livro que eu tava lendo olha que coisa interessante ele fala muito sobre a gente ter capacidade de repensar então as pessoas elas ensinam quando a gente pensa em escola né primeiro a gente é pensado então a gente não aprende a pensar vem um professor que ele replica ideias, conceitos então nós somos pensados depois de certa forma a gente precisa começar a ser obrigado a pensar o que que eu quero fazer quando eu crescer com o que que eu quero trabalhar o que que eu quero na minha vida então você precisa começar a pensar e a gente fixa uma ideia, sei lá, aos 15, 16, 17 anos de idade e a gente leva essa ideia, esse pensamento tem gente que leva até morre por quê? Porque ele aprendeu a pensar mas ele nunca foi ensinado a repensar o pensamento dele uau então é uma habilidade que a gente tem que desenvolver e aí nesse livro ele tem uma sacana que ele começa a contar das histórias da NASA ele entrou na NASA pra ajudar a criar um processo de repensamento dentro da empresa e aí ele conta o caso de uma diretora, gerente, enfim que tinha um lançamento pra ser feito de uma espaçonada e começou a pitar um negócio de combustível e aí foi pra votação se deveria fazer o lançamento no dia seguinte ou não quatro pessoas votaram pra que sim e ela votou que não e aí foi chamada por que que você foi a única pessoa que votou pra não? ela era uma pessoa que tinha essa questão do repensamento então não era a pessoa eu pensei que eu precisava lançar e eu vou manter esse lançamento a qualquer custo custe o que custar então ela repensou em tudo aquilo e aí chegaram à conclusão que não era pra lançar arrumaram todo o problema viram que um problema era até mais embaixo do que se pensava e aí fizeram uma entrevista oposta por que que você sugeriu pras outras pessoas você sugeriu o que era pra lançar? e aí você vê que nas respostas não era nada técnico mas é porque a pessoa se fixou numa ideia que o lançamento era naquele dia o que que significaria pro ego daquela pessoa se mudasse a data do lançamento? então teve a ansiedade não, a gente vai lançar a qualquer custo o que você acha? que pode ser uma vida de 14 astronautas que pode ter risco mas eu não posso repensar nessa ideia eu não posso falhar eu não posso falhar e aí tem isso, né? nesse comprometimento até que ponto tem o equilíbrio do técnico mas também tem os pensamentos emocionais que atrapalham a gente nas nossas decisões muito, porque se a gente for analisar e se todo mundo também em casa fizer essa autoanálise em vários momentos eu acho que você falou muito bem aqui que a gente amadurece se você for olhar dois anos atrás eu vejo a Carol quatro meu Deus empreendendo há quatro anos atrás cara e coragem total não, dois anos dois anos atrás eu não sabia o que era DR hoje eu lembro vários termos técnicos que às vezes eu vejo ele usando ainda eu fico ainda nem eu acostumei é, mas como a gente está vivendo com muita intensidade além das nossas marcas as marcas dos mentorados dos clientes de consultoria aí acaba que a curva de aprendizado acelera também mas se eu paro para olhar para trás dois anos assim é realmente assim a gente eu comecei um negócio completamente novo né para a gente ficou tanto tempo só vendendo vendendo construindo equipe motivando treinando e tal de repente na hora que você tem que estruturar um negócio assim é muita coisa é muita coisa para aprender e essa parte da quando a gente fala dessa questão emocional é realmente um dos maiores desafios do empreendedor né eu vivo prestando atenção e tentando identificar se eu estou sendo corajoso ou inconsequente sabe e é difícil você chegar nessa resposta eu estou sendo inseguro ou eu estou sendo cauteloso e a gente viu muito isso também no TNive eu acho que a gente aprendeu bastante sobre essa mentalidade eram outros desafios mas eu acredito que essa parte do controle emocional é uma das coisas mais importantes para o empreendedor né ter conseguir prosperar conseguir ter resultado cara eu acho que não só empreendedora eu acho que qualquer pessoa as 8 bilhões de pessoas que existem no planeta a gente está eu acredito a gente está sempre um passo do próximo nível legal e às vezes a gente acha que esse passo ele é só técnico ele é também mas existe uma coisa muito de permissão então se você não se permite viver esse próximo passo e essa permissão ela vem com um monte de crença de coisas e aí você vai a gente entra num papo de terapia mas é muito real né aquelas coisas que te falaram por exemplo Carol sempre te falaram que você poderia ser empreendedora eu acreditei o meu sempre foi o oposto que eu tinha que ser funcionária para o resto da minha vida então foi uma desconstrução enorme para você né não a desconstrução que eu tive que fazer de dinheiro a minha crença de dinheiro você não tem noção você não olha que engraçado mas você desconstruiu bem porque ó você cresceu muito eu sempre tive esse pensamento eu nasci para ser rica algum momento vai acontecer e eu vou tentar de diferentes maneiras agora você desconstruiu isso e atingiu isso é animal muita gente está limitada da minha crença é assim que a gente pensa assim cara de onde vem a coragem primeiro eu tenho a coragem depois eu construo as coisas ou eu vou lá construo e através dessa construção me traz a confiança e a coragem pelos meus resultados e não existe certo e errado então tem pessoas que tem a coragem e fazem a construção e tem as pessoas que fazem a construção para ter a coragem eu sou a pessoa que eu faço a construção porque eu sou movida pelo desafio tá isso também então não te limita e aí isso traz a minha autoconfiança então eu não sou a pessoa que eu parto da confiança para poder construir alguma coisa eu vou do oposto mas tem gente que parte da da confiança que cara eu já sou bom nisso eu vou dar certo nisso por exemplo o Caio ele sempre foi isso ele sempre teve a convicção ele sempre teve a confiança e dessa confiança ele partiu o meu foi o oposto porque eu tinha todos os cenários completamente desfavoráveis eu não tinha nenhuma crença que me impulsionava a ser uma empreendedora uma empresária a fazer dinheiro eu não tinha nenhum incentivador meus pais o tempo inteiro achavam que o Caio tinha um perfil e eu não tinha um perfil para nada que eu tinha que ser funcionária por quê? porque o sonho da minha mãe era que eu fosse diretora de uma empresa então quando eu comecei para um viés completamente diferente não era só uma questão de se eu teria capacidade ou não mas seria que eu não estaria suprindo o sonho da minha mãe então era uma briga mais profunda sim o medo de desapontar né de não ter aquela admiração dos seus pais da sua mãe então assim por sorte eu sou uma pessoa que eu sempre fui movida por desastres não sorte mas isso é uma das coisas que você fala ah da atleta e tal o esporte me ajudou muito nisso então eu fui sempre inserida em desafios em competição então de certa forma isso moldou meu caráter e foi uma grande parcela que eu tive ao meu favor de me ajudar a ser movida ao desafio e viver outros desafios que não sejam esportivos né que a gente não solta não vive do esporte mas ser inserida nesse ambiente me fez conseguir quebrar esses paradigmas eu vou competir legal o Caio consegue é um pouco da sua mentalidade também hoje tudo bem não existe mais isso mas isso foi fundamental para eu conseguir sair do lugar o Dom sempre escuta ele falar assim ah não mas alguém fez então dá para fazer se alguém já fez dá para fazer eu estou sempre procurando alguém para passar né ele compete em tudo é a minha maneira de me motivar eu sempre escolho um alvo e trabalho para passar esses dias até é engraçado né meu irmão trocou de carro nem sempre eu consigo aliás porque a Fabi era uma já foi um alvo então agora você continua no alvo amor a Fabi no multinível sempre esteve na minha frente e eu sempre falei eu ainda vou passar eu ainda vou passar agora a gente precisa de outra meta a gente precisa de outra meta agora eu devia que vocês me passarem em filhos em filhos vai essa é fácil vai como é que é fácil um por ano um por ano rapidinho mas três vai ser três é o planejado é queremos três também a gente já tem até os nomes Fabi vai ser Dominique Domênico e Domênico até parece né Narciso né tudo assim esses dias a gente foi ver uma das empresas eu falei tem alguma empresa que não tem dom no nome por favor não mas isso não foi não foi culpa minha aí vai nascer uma Carolzinha você vai ver é certeza a Carolzinha vai ficar puxando o saco do pai porque é sempre assim a menina é apegada com o pai muito 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 Fabi agora de todo esse tempo aí né tudo que você já teve de experiência é né foram muitos anos ali no multinível liderando pessoas é percebendo pessoas que se destacavam e pessoas que que não conseguiam prosperar é hoje né você também convive com muitas pessoas é bem sucedidas além de você saber o que que você teve que fazer pra construir o seu resultado é o que que a gente pode compartilhar de dica prática que você entende que é fundamental pra um empreendedor conseguir ter sucesso né se tornar um não só empreendedor mas um profissional bem sucedido cara na real eu nunca vi primeiro ninguém que venceu e cresceu e conquistou grandes coisas sem ser uma pessoa que tenha fome não tem como você tem que ter fome e uma das coisas mais complexas você fala assim ah na prática como é que você ensina alguém ter fome não dá como é que você ensina a pessoa ela ter aquela gana de mudar de vida e isso é uma das coisas até pensando do viés de uma pessoa que tem bastante né hoje eu já fui a funcionária hoje eu tenho bastante pessoas que trabalham comigo e pensa assim cara eu tô sempre high level work work no alto desempenho e às vezes você chega e olha o funcionário e fala meu Deus que corpo mole você fica desesperada querendo chacoalhar aquela pessoa vamos meu filho pujança e não tem como às vezes a gente precisa aceitar que tem algumas pessoas que vão ter aquele ritmo e tá tudo bem mas eu tenho um acordo posições que mudam ponteiro que mexe ponteiro só a pessoa de alta performance só a gente com fome não tem como você ter em posições que mexem ponteiro pessoas que elas querem ir num pace mais lento e é óbvio que a gente vai ter dos dois tipos porque né a gente precisa de todos os tipos se só tivesse pessoas explosivas como eu não ia ter relacionamento ao cliente entendeu ia ser só pau ia ter o saco sincero ia ter o saco sincero então a gente precisa dessas pessoas com um pouco mais de paciência com um pouco mais de tolerância com um pouco mais de amor né só que se o mundo só tivesse isso a gente não ia ter o próximo passo o próximo passo ia ser aquela coisa ongoing pro resto da vida né então acho que a primeira coisa é fome você tem que ter fome e é muito legal que às vezes quando eu faço as montanhas com as meninas e já fiz isso várias vezes até na época de multinível eu fazia muito isso né de fazer as pessoas colocarem de um lado todos os seus medos e todos os seus sonhos 95% das pessoas quando olham isso elas conseguem se dar conta que os sonhos são infinitamente maiores do que os medos só que durante o dia ela só lembra do medo porque ela convive com o medo e o sonho dela é aquela coisa que tá adormecida na gaveta e ela deixa ele quietinho só que quando ela se depara com isso ela fala assim cara que ridículo olha o tamanho do meu sonho olha esse medo que coisa mais ridícula eu não tô realizando o meu sonho por conta dessa coisinha só que tem uma pequena massa mas tem de pessoas que tem um medo infinitamente maior que o sonho o que esse povo tem que fazer tem que sonhar tem que se permitir e aí tem a segunda parte também não adianta eu ter a fome se eu não tenho a permissão pra crescer e muitas vezes essa permissão ela vem você não ter essa permissão vem com a falta de referência então vamos supor que você tá no mesmo ambiente de sempre com aqueles sempre mesmos amigos aquelas mesmas pessoas você não tem uma ambiência que te projeta numa visão diferente então a permissão que você tem é o teto ali que você tá então você se colocar num lugar diferente com pessoas diferentes com referências diferentes que fazem mais do que você ou fizeram coisas diferentes por isso que hoje tá muito em alta mentoria consultoria cada vez mais as pessoas buscando por networking da mesma forma como a gente teve um boom muito alto de editex né então muito curso online é nós veremos nos próximos quatro ou cinco anos um boom muito grande que interesse de mentoria de networking de ambiência que as pessoas elas precisam aumentar o referencial dela antes isso era muito óbvio no instagram só que hoje instagram mídia social virou terra de todo mundo então todo mundo ali é alguma coisa só que por trás o que tem por trás da vida dessa pessoa então nesses bastidores da vida real você vai aumentando a sua permissividade porque é aquilo que o Dom falou antes a gente falou isso ao vivo falou antes a gente tá batendo mal papo aqui mas no sentido falou agora né se alguém fez aquilo dá pra fazer então quando você aumenta a sua visão o seu referencial você aumenta a sua permissão então às vezes talvez você não aumenta um pouco a sua fome mas você aumenta a sua capacidade de visualizar caminhos possibilidades você fala assim cara quer saber eu vou dar mais um passinho aí eu vou dar mais um passinho e é isso de passinho passinho cara você faz uma maestrói e a mentoria ela é isso mesmo né porque ela te permite estar próximo de pessoas que de fato já construíram e você assim você não só visualiza que você pode dar esse próximo passo como você tem o caminho daquele próximo passo e eu falo isso vale tanto né você conseguir ser direcionado nossa eu olho lá atrás eu falo assim imagina eu lá atrás querendo saber como empreender e como construir uma marca se eu soubesse o que eu sei hoje lá atrás ok eu vou te falar mais que isso não é nem um caminho é o apoio o apoio legal porque por exemplo eu peguei lá no grupo enfim talvez você veja isso também a minha é pra carreira e negócios então não tem uma especificidade em relação a um nicho mas são pessoas que querem ganhar dinheiro legal e calhou que 50% do grupo quer trabalhar com mentor e consultoria e aí eu comecei a pegar os tickets que elas cobravam aí tinha algumas que eram funcionárias pediram demissão então vendendo consultoria de 15, 20, 35 mil 45 mil que legal aí outros que vendiam 110 reais tá vendendo lá 15 mil reais e aí você começa a ver elas aumentando e aí você vê que assim cara eu não mudei nem o caminho mas o fato delas sentirem que existe alguém assim eu tô ali nas suas costinhas te dando um apoio um apoiozinho moral eu não tô nem às vezes eu dou eu falo que é especialidade da casa eu coloco no penhasco eu empurro pra baixo daquele meu jeitinho bem delicado mas eu falo que é comum com amor mas dela sentir que bem da lutadora no caso né é uma voadora na cabeça mas sabe só você sentir que é um pezinho assim no teu ombro um apoio assim a gente vai caminhar juntas óbvio que eu não vou fazer o seu papel mas eu estou aqui do seu lado e a gente vai fazendo esse ajuste cara o empoderamento que você vê nas pessoas muito legal e quem te desafia é quem acredita em você né então traz talvez essa crença que tão bem elas possam não ter muito forte é uma crença se eu estou te desafiando é porque eu acredito que você pode dar o próximo passo senão a gente você concorda que todo mundo precisa muito de uma autoridade de um mentor na vida muito e acho que em diversas áreas assim dentro do seu relacionamento na sua parte espiritual na sua parte da saúde eu falo eu divido a minha vida em pilares né então eu tenho meu pilar espiritual eu tenho um pilar da minha saúde eu tenho meu pilar intelectual eu tenho meu pilar de negócios e pra cada um deles eu tento sempre buscar uma pessoa que seja uma referência pra mim porque o dia que eu paro de crescer é o dia que eu tô pronto pra morrer é só que nem sempre eu sei qual é o próximo passo nem sempre eu consigo ter aquela visão clara e tem pessoas que já estão mais avançadas então eu preciso pegar essa visão o mais rápido possível o mais rápido possível legal e falando entrando em mentoria Fabi por que você decidiu seguir esse caminho e aliás aproveitando por que você decidiu mudar de carreira sendo que você tava construindo sabe um negócio tão grandioso ali uma carreira de tanto sucesso dentro do multinível o que que te fez sair do multinível e o que que te fez entrar nesse mercado de mentorias entre o multinível e a mentoria também teve a minha marca de joias e o mesmo princípio de eu pegar a minha marca de joias que tem 4 anos faz 5 anos agora esse ano e dar uma reduzida nela foi o mesmo princípio que aconteceu no marketing de rede então quanto mais você cresce na sua carreira enfim no seu negócio e você vai crescendo com qualidade com gestão com consciência a gente vai tendo mais resultado e a gente vai tendo menos esforço isso é o esperado da vida de qualquer coisa que a gente faça só que eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafio então chega uma hora que você já não sente que você tem mais esforço que você não sente que você tem mais pra onde não digo necessariamente crescer mas se desafiar se desafiar o que tem mais dali acontece que a gente eu comecei a colocar mais outras coisas na minha frente que tinha um potencial de crescimento de desenvolvimento de desafio enorme e chega um momento que você começa você não começa mais fazer as coisas bem feitas você começa a dar 50% numa coisa 50% na outra e você começa a colher 50% de resultado quando algo é pequeno você consegue levar só que foi a mesma coisa eu comecei a empreender em paralelo então só que chegou uma hora que eu tinha que tomar uma decisão então quando eu olhei pra trás eu vi que cara eu dei o meu wall in eu dei o meu melhor eu recebi muito mas eu também deixei muito eu consegui entender que era o momento de fechar um ciclo pra conseguir me dedicar a algo completamente novo que podia me desafiar que podia me trazer aprendizados foi uma decisão inicial emocional muito desafiadora porque isso é uma das coisas que eu venho trabalhando agora até no café com joia a gente saber separar o que é a nossa identidade eu até vou fazer um post em relação a isso que a pior coisa que você pode perguntar pra uma criança é o que você quer ser quando crescer porque cara como é que você pergunta pra uma criança de 7 anos o que ela quer ser quando crescer e aquilo você fixa um pensamento na cabeça dela e mais do que isso a gente tá prelando que a sua profissão é o seu ser a pergunta é o que você quer fazer quando crescer porque se eu fizer a faculdade e eu não for feliz eu quero mudar porque isso não é o que eu sou isso é o que eu faço legal e dentro da minha cabeça eu construí a minha identidade baseada no marketing de rede aquilo era quem eu era eu também eu também quando eu saí eu fiquei talvez dois meses em crise de identidade eu não sabia que história eu contava essas pessoas me perguntassem quem você é eu não sabia dizer quem eu era então por um lado foi muito bom porque isso fez eu saber de fato quem eu sou e entender que eu não sou exatamente aquela atividade que eu estou fazendo eu sou os meus valores eu sou as minhas crenças nem minhas crenças eu sou porque minhas crenças elas podem mudar também mas essencialmente eu sou os meus valores minha ética minha moral é isso que eu sou o resto são as coisas que eu faço então isso foi muito legal porque me deu oportunidade primeiro de entender de fato quem eu sou entender que eu posso mudar e que eu tenho o direito de mudar que eu posso escolher me desafiar e fazer novas coisas e aí foram foi muito rápido isso foi um ano e meio mais ou menos o Caio começou esse movimento junto com o Flávio com o Joel de mentoria e eu acompanhava todos os eventos e eu ficava sentada do lado assistindo e eu falava assim eu queria levantar eu queria pegar aquele microfone eu queria ajudar essas pessoas também eu olhava aquilo um bocado desesperada porque a gente ficou doze anos no palco ajudando gente eu olhava sabe com a costa garganta e eu falava meu Deus e aí foi muito louco porque eu comecei a me sentir com falta de propósito então é muito doido porque você pode estar fazendo o dinheiro que for na vida mas eu sinto que quando a gente não está contribuindo quando você não está deixando o seu melhor quando você não está vivendo a tua excelência você não está vivendo a tua essência então eu comecei a fazer meu negócio de joia tinha uma margem ok mas que me dava muito mais trabalho do que resultado na hora eu coloquei na balança eu falei cara eu me esforço tanto eu tenho tanto de margem e me sobra tanto no final do ano é um negócio uau é ok é legal para um branding é legal para uma autoridade é legal para o meu hobby porque é algo que eu amo mas não é algo que quando eu estou lá fazendo eu sinto o que eu sinto quando eu estou no palco e aí eu vendo tudo aquilo aí em janeiro desse ano eu falei assim cara eu vou fazer esse rádio que legal e aí eu comecei e aí sei lá eu marco os encontros seria um encontro por mês eu faço 50 eu marco duas horas de evento com elas eu fico seis horas de evento e aí é engraçado que eu saio tipo da última saí meia noite não parava de falar eu cheguei em casa eu falei assim cara se a gente saísse para correr 10 quilômetros eu ia eu ia eu dava conta falando ainda não sou cara eu falei assim cara eu escrevi no grupo eu escrevi para todo mundo e eu deixo claro eu falei cara eu nunca tive tempo dele que legal que legal eu nunca me senti tão preenchida eu nunca me senti tão realizada nossa eu fico escutando assim é motivador mesmo eu falo a gente estava até te contando aqui um pouquinho antes da gente estar alguns passos de estruturar as empresas e organizar tem a mentoria também mas eu não tenho nem de longe a vivência que vocês tem de palco mas é algo que eu sempre olhei e falei é para mim e é assim é nato eu falo eu com certeza não sou a pessoa que melhor fala tenho muito para aprender sou oratória sobre tudo mas eu sinto que eu estou ali para servir e eu amo eu saio recarregada esses dias eu dei uma palestra onde me deram um tema falaram assim fale sobre felicidade e sucesso aí eu falei tá bom estou na correria do dia a dia falei tá bom aí depois eu parei para pensar e falei assim nossa difícil né porque felicidade o que é felicidade para mim não é felicidade para você não é pode não ser para você e a felicidade muda aí eu comecei a palestra falando assim você precisa ter sucesso para ser feliz ou ser feliz para ter sucesso e aí foi foi fluindo assim eu fui contando um pouco das passagens da minha vida mas fazendo as mulheres também refletirem sobre qual era a energia qual era a emoção que gerava a ação para elas terem um próximo passo de sucesso e a felicidade então ela vem antes talvez no meu modo de ver de acreditar da visão eu visualizo aquilo eu acredito então vem a felicidade dessa felicidade me gera a ação e aí eu vou trabalhar duro para aquilo acontecer e aí depois essa felicidade é um próximo passo então é a felicidade eu visualizo e gera a ação e aí eu saí tão recarregada assim desse palco foi tão louco eu fiz fiz as mulheres ali eu nunca tinha feito isso na minha vida até contei para o Dom depois rindo eu fiz 250 mulheres tipo fazendo uma técnica de visualização que só foi fluindo e quando eu vi estava todo mundo muito energizado muito foi aí eu falo nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar uma palestra como aconteceu e aí eu saio de lá então eu falo assim o que mais que vai me dar que mais que vai me dar isso sabe e você ainda poxa crescer e ajudar as pessoas só que ao mesmo tempo eu vejo que são todas essas batalhas também que eu brinco atrás do computador que é o nosso caso que também me trazem essa munição de poder estar ali contribuindo falando então é encontrar um pouco desse equilíbrio mas de fato assim poder estar no palco uma das conclusões mais fortes que eu cheguei é que tudo que a gente faz na nossa vida não passa de um ciclo então não importa o quão grande você acha que você é que você acha que você está no auge da sua vida que você nunca ganhou tanto dinheiro que você meu Deus isso aqui é o ápice então quando a gente estava no multinível meu Deus isso aqui é o ápice e hoje eu olho pra trás e falo gente isso aqui tem uma escola meio né e aí cara por exemplo assim na mentoria que eu pego um monte de mulher de um monte de coisa eu tenho sempre um pitaco pra dar alguma coisa no sentido assim ah eu já vivi isso ah eu já fiz isso ah eu já entendi isso eu já passei por isso e aí eu comecei a olhar foi muito doida eu estava falando agora entrou uma nova que ela tem uma assessoria de corrida eu nunca tive uma assessoria de corrida mas por dois meses na minha vida eu já fui aluna de uma assessoria de corrida olha só como a gente vai ficando louco nessas coisas e na hora ela falou assim nossa você já fez assessoria de corrida naquela hora me deu um um insight tipo assim hoje eu entendi porque que eu fiz dois meses de assessoria de corrida é pra eu sentar com ela e poder ajudar ela porque eu já fui a cliente que ela precisa e aí você começa a pegar quantas coisinhas na nossa vida se a gente soma tudo isso ele é uma escola pra coisas que a gente vai viver hoje e aí hoje que a gente acha que a gente fala assim cara que louco eu tô arrebentando isso tá sendo uma escola pra um próximo passo pra um próximo passo muito legal o que que você acredita que faz de um bom mentor um bom mentor exemplo porque é diferente de uma pessoa que eu te falo o que você precisa fazer sendo que eu nunca fiz o que eu tô te falando pra fazer e a segunda coisa é quando eu te falo pra fazer coisas que eu já fiz eu faço e eu sou exemplo disso e às vezes a gente acha que essa parte de mentor ele é só pra quem me paga pra ser mentora só que a gente é mentor o tempo inteiro na nossa vida então eu como mãe eu sou mentora dos meus filhos e meus filhos eles não tão vendo o que eu tô mandando eles fazer eles tão vendo o que eu faço então pensa assim um pai que chega pro filho e fala assim ô filho pô você precisa tirar essa vergonha parar de ter vergonha vai lá e faz o trabalho da escola apresenta na frente de todo mundo ou como é que você tem medo de ir lá e falar com aquele amiguinho um absurdo você tem medo de ir lá e falar com aquele amiguinho mas você é papai e mamãe que tem medo de dar o próximo passo você que tem medo de fazer suas apresentações no trabalho de colocar sua cara tapa de opinar então a criança ela não é reflexo das coisas que você fala ela é reflexo das coisas que você faz então você já já vem essa questão da mentoria já começa em casa aí você você é chefe você é líder né cara o teu funcionário ele você pode falar o quanto que for mas você é aquele cara que trai tua esposa você é aquele cara que tá sempre na balada bebendo fazendo um monte de coisa errada pode ser que o cara vai trabalhar ele vai ouvir ele fala assim eu vou fazer porque ele tá me pagando pra isso mas no fundo você vira as costas você chacota então que tipo de mentor que tipo de líder eu sou se as pessoas fazem o que eu tô mandando elas fazerem por medo por obrigação não por inspiração até onde eu consigo levar essa pessoa até que ponto meu negócio consegue prosperar sendo que as pessoas tão ali não por inspiração mas por medo por um receio por uma obrigação é a mesma coisa um mentor então quando as pessoas te pagam pra mentorar por mais que o programa da mentoria em si seja você pega lá a descrição esse aqui é o conteúdo programático a gente vai falar de processo de venda eu vou te ensinar a fazer fungo de venda eu vou fazer construção de autoridade de imagem mas ela vai olhar e falar assim mas com essa pessoa? ela faz qual que é o resultado? então você precisa ter congruência naquilo que você vende sabe? legal e o que você não sabe deixa claro também que eu acho que isso é um dos grandes conceitos de humildade eu falo pra elas várias vezes tem um monte de coisa que vocês vão precisar de mim que talvez eu não vou ser a pessoa que eu vou saber fazer eu não vou saber te orientar mas eu vou achar alguém pra conseguir te ajudar e eu vou conseguir ajudar alguém pra te orientar informação tem talvez eu não tenha todas tanto é que uma das coisas que eu faço entre elas é elas apresentarem trocarem trocarem então elas tem dentro das nossas encontros a oportunidade de fazer a apresentação delas então elas ensinam um grupo cara tem gente que fala de coisa lá que eu aprende não convida a minha vida eu tô ali aprendendo também sabe? então isso é muito legal até nesse livro esse livro é um livro que eu recomendo todo mundo ler ele tá entre os meus 10 tops livros de mentalidade que é um livro rápido sabe aquele livro que você senta em 3 dias você matou o livro aquela leitura gostosa fluida ele não é aquela coisa densa que você fala meu Deus que eu tô cansado de ler essa birósca aqui e toda página tem um site ele ensina muito sobre como a síndrome do impostor pode ser positiva é muito disruptivo isso né e como a pessoa que tem muita autoconfiança ela pode ser um tiro no pé e aí existe um meio termo pra isso né que é a humildade confiante a humildade de confiança então aquela pessoa assim que ela tem uma confiança mas ela tem humildade suficiente pra entender que ela precisa ainda aprender muita coisa legal e aí ele fala que o autoconfiante aquela pessoa que confia muito nas coisas que eu sei de tudo eu sou o cara ele naturalmente é uma pessoa que às vezes se dedica menos e aprende menos porque dentro da cabeça dele eu já sei de tudo e aí você tem do outro lado o cara que é o síndrome do impostor que por um lado pode ser que ele fique travado um pouco nisso mas é aquele cara que sempre vai se dedicar pra fazer um pouco mais porque ele sente que ainda não sou isso eu não dou conta disso então é aquela pessoa que vai sempre se esforçar pra não decepcionar então ele a margem de aprendizado e de dedicação é sempre maior legal então eu tento sempre buscar cada vez mais exercitar isso sabe de entender que eu tenho confiança porque eu tenho resultado em diversas coisas coisas que eu já fiz que eu posso ser um bom exemplo mas também de entender que eu não sei tudo e eu tô aqui pra aprender qual que é o nome desse livro? Pense de Novo Pense de Novo que vem até um pouco na analogia do que você falou no início do reaprender eu pense de novo é do livro perfeito é do mesmo e Fabi lidando aí com essas alunas que você tem ajudado hoje no trabalho de mentoria o que você vê que é o principal desafio em comum delas o que que impede essas mulheres de crescerem? coragem coragem você acha que coragem dá pra ensinar? ou talvez inspirar? coragem dá pra ensinar porque eu vejo assim que a maior dor é questão de precificação as pessoas não tem coragem de cobrar aquilo que elas valem então vem do princípio são duas coragens uma coragem de você saber admitir nas coisas que você é bom e você saber colocar valor nisso mas também saber admitir as coisas que você não é bom e melhorar as coisas que você não é bom e aí também tem a coragem de precificar então tem muita gente que quer eu até falei disso nos encontros eu falo assim cara, tudo bem você quer ser autoridade mas você tem que cobrar como autoridade senão as pessoas vão olhar e às vezes as pessoas acham que eu vou cobrar o mais barato possível pra quê? pra ter volume mas ela vai olhar ela fala assim não tem valor não tem qualidade porque é tão barato ela nem almeja nem deseja Carol, se tem uma coisa que ela tem é coragem ele tá balançando a cabeça eu tô só esperando ver o que vem porque assim foi engraçado quando a gente começou e a gente tava falando do Léo Toledo e o Léo me falou que tava já nesse negócio de mentoria que tava indo super bem que tava vendendo mentoria por 30 mil reais aí eu conversando com o rapaz ele falando que tava com dificuldade de escalar a marca dele e as nossas marcas graças a Deus crescendo num ritmo ali acima da média e eu falei cara, às vezes dá pra eu te ajudar a gente pode fazer uma mentoria ele falou quanto que é a mentoria? eu falei 30 mil que eu lembrei que o Léo falou 30 mil eu falei bom, acho que 30 mil assim, nem deu tempo de pensar replicou e eu falei copiei aí ele falou não, vou pensar tal no dia seguinte ele fechou beleza mas você falou cobrer barato né? é, já dá pra aumentar mas depois a gente começou a negociar eu peguei o primeiro cliente que ele falou dono, eu não quero que você me ensine eu quero que você faça eu não tenho time pra isso eu falei eu posso fazer ele falou quanto? eu falei quanto que você gasta com o time hoje? ele falou ah, gasto 25 mil por mês eu falei então faz assim me pague esses 25 mil por mês põe mais 5 mil ali em cima tal da nossa taxa aqui a gente fecha ali 200 mil reais a gente fecha 6 vezes ali de 33 mil reais aí beleza aí a Carol foi fazer uma reunião e na estrutura que a gente montou hoje eu tô à frente dessa parte de vendas de prospecção fechamento etc mas teve uma reunião que não deu pra eu participar e aí foi a Carol e aí era uma reunião de consultoria e eu tava fazendo uma reunião ali do lado e aí eu escutei ali a Carol fazendo a reunião no escritório ali a gente dentro de casa e eu escutei a mulher perguntando o preço e a Carol 200 mil reais tipo assim ela assim ela não 200 mil reais assim na cara na lata na lata assim e a mulher fechou mas você não parcelou você não falou pra ela em quantas vezes eu falei depois mas primeiro eu falei pra ela que é 200 mil reais falei amor fala que são 6 parcelas de 30 deixa minha objeção ela já foi direto 200 mil reais eu ganhei uma convicção nisso dos 200 mil e eu fiz de novo e eu falei assim e por que isso né porque na minha cabeça eu falo assim tá tão claro que a pessoa vai ter o resultado primeiro que pra pegar uma consultoria tem que ser uma marca que a gente também acredita que a gente consiga ajudar e que né vai estar ali preparado pra absorver então essa é a primeira análise que eu fiz feito isso eu tenho certeza que o conhecimento não vai estar só na mão dela a gente vai fazer também então eu confio na execução e aí eu parei e olhei o meu tempo que eu ralei até aqui Carol mas você sabe que isso é muito importante porque uma das coisas que eu venho fazendo com elas é que a gente tem um trabalho muito duro que é fazer uma desmistificação da diferença de volume e high ticket legal cara o volume não é pra todo mundo não é todo mundo que vai ter a capacidade de trabalhar com massa então de você conseguir atingir carotem com o produto dela é que ela trabalha com muito volume e não é simples você administrar sei lá eu não tenho ideia mas vamos chutar que você faça mil duas mil três mil quatro mil vendas cinco mil vendas por mês cara se administrar tudo isso de SKU de rodagem é complexo e aí pra um outro viés você tem o high ticket óbvio que o melhor dos mundos é você ter um volume no high ticket né só que as pessoas elas olham o high ticket duzentos mil reais só que se você pega o tempo de entrega então eu peguei olha que legal entrou uma mulher na minha mentoria eu gosto de contar o caso dela que é muito interessante ela é mãe o marido dela é expatriado então tá o tempo inteiro em vários países e ela acabou se dedicando mais à maternidade e não focou nos negócios e ela entrou na mentoria sem ter um produto pra vender eu falei tá tudo bem aí ela me chamou agora essa semana Fabi você não vai acreditar uma amiga minha cogitou fazer parte da Empush se ela tem dinheiro pra fazer Empush ela tem dinheiro pra me pagar quero vender pra ela uma consultoria do que ela precisa ela precisa disso disso eu falei então tá me estrutura uma proposta e me apresenta aí ela fez a apresentação da proposta cinco meses pra ajudar com processos coisas mais de gestão dez mil reais aí eu falei assim pra ela vamos fazer uma conta quanto tempo você demoraria pra fazer cinco meses de entrega quantas horas da sua semana se você encontrar com ela duas vezes por semana duas horas por semana se eu pegar esses cinco meses e eu diluir dez mil reais você está ganhando cinquenta e cinco reais a hora vale cinquenta e cinco reais a hora esse valor eu não vou trabalhar nem a pau eu falei pois é você tá pensando nos dez mil reais mas você não tá diluindo ele no trabalho e mais do que isso não tem só a hora da entrega quantas horas você vai se dedicar pra estudar o processo dela pra entrar nos números dela pra fazer todo o processo de gestão pra você preparar o processo da entrega oficial do que você vai fazer é muito mais hora você vai pagar pra trabalhar aí ela aumentou não, ela não ficou confortável em aumentar então ela manteve os dez mil reais mas a gente diminuiu o prazo de entrega perfeito então eu consegui dar um aumento da hora dela trabalhada da mesma forma porque a gente diminuiu o tempo de entrega então quando as pessoas olham o high ticket às vezes elas pensam ai cara é muita coisa mas se você dilui isso você fala assim cara é muito barato é e se você mostra pra pessoa o resultado que ela vai ter porque às vezes a gente pega outros donos de marcas próprias que estão três, quatro anos esse dia eu sentei com um influenciador que eu tinha vontade de chorar eu falei pelo amor de Deus você tem que fechar porque assim ele vende pra outras marcas por mês quatrocentos mil setecentos mil ele é trinta mil reais na marca dele eu falei pelo amor de Deus sabe você precisa entender que você precisa aprender sobre empreender e sobre o e-commerce então você já tem ali a influência legal mas você já percebeu que não é só isso então tem pessoas que a gente senta que é isso é claro que ela vai conseguir um resultado e aí você faz essa conta e acho que isso ficou muito na nossa cabeça também até o Léo Rinto ele falou assim vocês vão conseguir gerar dez vezes o resultado pra essa pessoa vamos coxa então tá barato e essa é uma conta muito legal de fazer porque as pessoas elas acham que ela tá comprando conteúdo quando ela compra uma mentoria ou ela acha que quando ela tá comprando consultoria ela tá comprando um trabalho e o que ela tá comprando na verdade ela tá comprando dinheiro futuro legal então as pessoas que entram compram uma mentoria ela compra uma consultoria ela tá pegando aquele dinheiro daqui a dez anos que ela ia ganhar daqui a dez anos e ela tá trazendo a valor presente que legal então ela não tem noção disso muito legal isso é uma antecipação enorme né anotado e aí daqui dez anos demais muito legal onde que você vai estar e aí tem uma outra coisa que eu uso aí Dom coloca aí no seu programa de venda que as pessoas tem uma percepção de pô você parcela Carol não parcelou foi no seco assim mas pra vocês depois eu parcelo mas com isso olha que interessante as pessoas vão investir no teu negócio e vão sei lá pagar dez vezes só que ela não tem a percepção porque você não vendeu isso pra ela de que o resultado não vem em dez meses o ROI amor às vezes vem na tua primeira entrega então ela pode parcelar o investimento em dez vezes mas resultado ela vai ter desde a primeira parcelinha de investimento entendeu quanto vale isso eu vejo eu tô num grupo né porque a minha mentoria hoje você até me perguntou ela é muito mais voltada assim é muito forte a parte do marketing de influência onde eu trabalho todo um funil de prospecção de você conseguir gerar desejo da sua marca do seu serviço e conseguir vender através dos influenciadores a sua marca o seu produto e aí eu tô em alguns grupos que eu ensinei a fazer o trabalho e hoje eu já não presto mais a mentoria tô ali um suporte e eu vejo evolução eu vejo crescimento hoje mesmo antes de vir pra cá eu vi um grupo ela falando gente a gente tá quase batendo a meta do mês e a galera num grupo respondendo e vamos os influenciadores engajados falei isso é tão legal porque é o que você falou é o processo ela vai ter a colheita ali durante o processo e depois é só continuar você já tem ali traçado como fazer né e até trazendo um pouco pra nossa audiência aqui também que a gente fala muito de marca própria na nossa mentoria o que que você percebe que é a principal dificuldade dificuldade mais comum entre os empresários de marca própria uma das coisas é engraçado isso porque eu vim de produtos e uma das coisas que eu mais gosto de desconstruir é que eu vejo as pessoas muito preocupadas e investindo muito do budget delas do investimento em novos produtos mas muitas vezes o produto que ela já tem não tá bem comunicado não tá bem explorado não conscientizou ainda o mercado e não vende então esse é um paradigma que eu sinto com muitas pessoas que elas estão me contando os três próximos produtos mas eu não escuto uma boa estratégia de marketing de venda e eu falo vamos voltar segura segura o seu próximo produto não é um portfólio enorme e eu acho que até das pessoas verem os players as multinacionais lançando 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 isso parece que a gente tem que lançar e o lançamento é bom mas desde que você tenha uma estratégia de comunicação de vendas do seu produto então eu acho que essa é uma das dificuldades e eu vejo muitas pessoas com medo medo de investir em financiador com medo de investir no marketing e de verdade você não vai ter um e-commerce forte sem investimento não tem como você pode começar pequeno e ir melhorando o seu investimento conforme o retorno que você tenha mas sem investimento no marketing não dá não dá é muito louco esse trabalho de mentoria primeiro da satisfação que a gente tem quando a gente realmente consegue ajudar e saber que a gente está impactando a vida da pessoa e a maioria dos clientes que a gente pega ali eu vejo que a gente está salvando o negócio da pessoa que se não fosse a gente ali talvez ela encontrasse uma outra agência algum outro profissional mas enfim se não rolasse esse suporte a pessoa estava fadada ao fracasso e você concorda que isso tem muito a ver com o que a gente falou no começo da gente saber reconhecer que a gente não tem todas as informações e eu preciso buscar isso é não tem cliente que eu pego que eu falo se você quiser saber como que faz para vender 5 milhões por mês aí eu não sei te ajudar não sou eu a pessoa mas até 3 a gente sabe então até aqui a gente consegue te ajudar e eu vejo isso que você falou que eu tenho comigo essa parte de competitividade mas é também esse racional de saber que se de fato alguém já está fazendo quer dizer que dá para fazer isso se você não está tendo resultado ou você está trabalhando pouco ou você está trabalhando errado ou pior está trabalhando pouco e errado e é juntos os dois né e enfim a gente faz esse trabalho e até aproveitando o gancho a gente sempre tenta trazer dicas e conteúdos para o pessoal aí de como esse que está acompanhando a gente está buscando melhores resultados a gente além de estratégia tem muitas ferramentas que a gente utiliza também nas nossas marcas a gente gosta de recomendar para vocês né por exemplo tem muita gente que acha que para você começar a vender online basta criar um e-commerce montar um anúncio ou uma campanha para rodar e você vai começar a vender e seu negócio vai crescer infelizmente não é simples assim é um pouco mais complexo mas para quem sabe fazer agora você tem que ter uma estrutura muito bem montada né de um e-commerce você tinha e-commerce também é que como é joia é diferente as pessoas elas não querem comprar no site elas olhavam o site como um catálogo e todo mundo vinha para fechar no WhatsApp é um processo diferente mas precisa ter um e-commerce muito bem estruturado você tem que ter a plataforma certa para o seu tipo de produto você tem a parte de UX tem que estar bem feita a página de produtos com uma boa descrição com um bom anúncio boas fotos um antes e depois ali depoimentos você tem que ter um bom check out né hoje em dia a gente ouviu esse dado esses dias assim chocante 80% das pessoas que colocam um produto no carrinho abandonam a compra então você tem que ter um check out que facilite a vida do cliente você tem que ter uma estrutura de recuperação de carrinho você tem que saber qual o gateway de pagamento que você está usando qual a taxa que você está pagando que isso vai impactar no resultado final qual a taxa de aprovação de compra em cartão de crédito que isso também vai impactar no seu resultado você tem que ter um CRM né para trabalhar o relacionamento ali com os clientes as pessoas com burnout neste momento é não mas é realmente para mostrar que não é tarefa simples né que se você não sabe fazer você precisa de ajuda e além de ajuda de uma pessoa que sabe o que está fazendo tem ferramentas para tudo isso né por exemplo um check out que a gente usa nas nossas marcas e que na minha opinião é o melhor check out disponível no mercado hoje é a Iamp né que ele facilita a vida do cliente ele tem uma estrutura automática de recuperação de carrinho para parte de atendimento que um bom atendimento experiência do cliente é fundamental hoje para você ter retenção ter fidelização no teu negócio a gente utiliza uma ferramenta chamada YoupChat para pós-venda e aliás eu aprendi com o senhor e seu marido que o pior problema das empresas na parte de pós-venda é não ter pós-venda tem uma ferramenta que a gente usa também chamada Zop né e hoje é muito ser como esse que depende só de cliente novo só de CAC é a conta não está fechando você tem que trabalhar o LTV você tem que trabalhar recorrência você tem que trabalhar fidelização e a Zop é a melhor ferramenta para isso mas afiliados é uma plataforma muito legal que a gente utiliza que ela você conecta a tua marca com ela e ela te dá acesso a toda uma gama de milhares de afiliados que vão começar a revender o seu produto e vão criar uma nova receita para você então são várias ferramentas que você tem que buscar não é só ligar o e-commerce e começar a vender você tem que fazer bem feito e a melhor maneira é buscar informação com quem já está fazendo com quem sabe fazer pode ser a gente pode ser outra empresa pode ser outra pessoa mas quão importante é não vou nem eu falar aqui Fabi quão importante é a gente ter um mentor na vida profissional para acelerar nossos resultados é exatamente isso é você economizar tempo é você pegar aquele dinheiro lá da frente e você já começar a ser assertivo agora você pode ficar dando cabeçada na cabeçada perdendo tempo perdendo dinheiro e até chegar à beira de tomar uma decisão de fechar o teu negócio não é porque o teu negócio é ruim porque o teu produto é ruim não é porque você não sabe o caminho que você precisa fazer para conseguir atingir as coisas as pessoas hoje acham que é e você já foi além a pessoa abriu um e-commerce não é mais embaixo as pessoas abrem uma conta no instagram elas fazem um post e ela começa a chorar as pitanga meu negócio não está vendendo tá ela acha que o que que tipo assim eu fiz um post no instagram ele é igual eu estar num shopping com uma vitrine lá aberta e que mesmo assim também não significa nada né porque tem você vai precisar você olha em uma loja física você depende do VM da loja tem tantos detalhes que fazem uma pessoa comprar eu até a gente fez um curso uma vez no Vence eu criei o curso que eu gosto muito dessa parte de inteligência emocional que ele é um como se fosse um neuro vendas legal então seria a parte indireta da venda então a gente gosta muito de falar da parte direta da venda que é o funil então eu vou prospectar o cara desse jeito eu tenho que fazer fechamento em 48 horas eu tenho que falar com o cara assim eu faço o controle de objeção dessa forma mas e a venda indireta o que que é a venda indireta é todos os sentidos que são percebidos pelo nosso inconsciente que tomam a decisão então as pessoas acham que por exemplo toda parte de venda ela é emocional ou ela é racional o que que vocês acham? eu acho que é mais emocional emocional também ela é 100% emocional aí você fala assim Fabi como é que você pode afirmar que é 100% emocional? até as pessoas que acham que ela é racional então vamos supor o cara vai comprar qualquer coisa x lá e aí ele toma uma decisão baseada em preço porque ele fez todo estudo baseado em preço isso nada mais é do que uma necessidade emocional ele tem uma necessidade de segurança ele tem uma necessidade de economia então tem um monte de crenças enraizadas emocionais que fazem a pessoa agir dessa forma então a racionalidade que a pessoa busca ela tem um fundamento emocional só que então tem o que a gente percebe dentro do nosso racional só que tem todo um outro viés e racional então por exemplo quando você pensa no e-commerce cara até a parte visual que você vê do e-commerce isso afeta na segurança da forma como a pessoa se sente pra voltar a comprar o teu produto ou não a imagem pô a imagem ela tá com toda craquelada falar com esse linguajar assim pô você vai olhar pra assim essa pessoa não investe muito em tempo pra tirar uma foto de qualidade eu subir isso melhor sei lá imagina como vai chegar o produto como é que vai chegar o produto aí chega o produto que também é outra coisa com uma caixa feia e horrorosa tipo eu sou eu amo o encantamento do cliente se a gente quiser ficar aqui duas horas falando eu sou a rainha do encantamento do cliente e quando eu comecei na esmera eu não tinha dinheiro na PJ e eu falo não adianta a pessoa física ser rica PJ não o negócio tem que andar com a própria perna cara eu não comecei do jeito que eu gostaria com a melhor embalagem com a melhor caixa eu construí pra rapidamente já mudar porque eu sei que isso faz diferença na entrega a pessoa se sente ela se sente diferente quando ela recebe pô ela pagou 10 mil reais num anel de esmeralda e recebe uma caixa de papelão aquele papelão seco pardo entendeu é papelão do mesmo jeito mas quando você coloca um vini você coloca alguma coisa diferente vem com hot stamp vem com douradinha a pessoa olha e fala assim cara tem valor nisso aqui e isso tem a ver também com high ticket né então a forma como você envelopa esteticamente as coisas então sei lá tem uma imagem que eu adoro você pega o batman velho na década de 90 que ele era barrigudinho não sei se vocês vão lembrar disso ele era barrigudinho era aquela roupa cinza coladinha como se fosse um pega a blusa da carol o batman era isso de cinza só que marcava a pochetinha dele assim e aí você pega o batman de hoje que meu tem aquela carcaça aquela roupa preta toda a musculatura aí você pergunta assim você gostaria de ser salvo por quem? os dois são batman todo mundo vai querer o batman fortão então as pessoas acham que ai estética não importa qual que é o primeiro ponto de contato com teu cliente qual é o português que teu vendedor usa quando ele aborda o teu cliente então pô você pode ter a melhor empresa você pode ser o cara mais esclarecido teu vendedor tem erro de português cara isso inconscientemente afeta na segurança do teu cliente sim então tem vários pequenos fatores que a gente até depois se vocês quiserem pesquisar joga no chat GPT que vai ter isso as estratégias de vendas Starbucks legal onde eles colocam o produto então por exemplo todos os maiores produtos que a gente quer vender eles vão estar sempre no meio porque o meio né então eu vou fazer um anúncio o meio é primeiramente onde o meu olho bate e ai eu vou pra esquerda pra esquerda eu volto pra direita porque eu vou no formato da minha leitura e depois eu volto de novo então o meio é uma informação que eu sempre passo então pode reparar que os produtos principais sempre as pessoas anunciam no meio então você fala assim Fabi pra que isso é relevante pra mim se eu não tenho produto na prateleira tá mas as vezes você tem uma página de venda total e ai sua informação mais relevante não está onde o primeiro contato do olho da pessoa faz e ai você já perdeu aqueles primeiros quinze milissegundos de impacto e ai você já perdeu a atenção da pessoa e tudo no e-commerce assim a gente olha é cinco segundos pra pessoa de onde que o cliente olha a gente mapeia isso é cinco segundos pro cliente tomar uma próxima decisão de comprar de clicar pra uma próxima página ou pra compra ou sair do seu site simplesmente fechar e ai você vai ter que pagar de novo pra trazer aquele cliente pro seu site então essa parte do visual é muito muito importante e Fabi eu queria entrar em mentalidade com você a gente já falou aqui um pouco porque não tem como falar de tudo que a gente está trazendo sem falar de mentalidade mas eu queria te perguntar como você desenvolveu uma mentalidade pra ter sucesso em tantas áreas da sua vida na porrada não tem nada melhor pra te falar não tem nada glamuroso por isso que eu falo mas foi cair numa e você levanta tipo assim bastidores como foi três filhos marido empresa foi sua porrada taekwondo taekwondo mas ela está inventando outro a minha lapidação foi na porrada pura por quê? primeiro porque quando eu comecei a necessitar na minha maturidade emocional foi no marketing de rede que é quando você mais precisa quando você é funcionário você está ali todo dia na mesma coisa aí quando você começa a ver um novo viés você precisa exigir mais capacidade você administra a gente o tempo inteiro parece uma creche entendeu? cara você precisa desenvolver outras coisas você lida com objeção com rejeição enfim com seus sonhos com a tua meta com competitividade e aí pensa assim uma das maiores referências pra todo mundo na época era meu namorado você olha pra pessoa como referência da forma como todo mundo olha não olha você olha tipo assim sabendo o que você está falando fica quieto e todo mundo uau todo mundo uau ele fala alguma coisa nada a ver às vezes todo mundo pensa deve ter alguma mensagem por trás que a gente não entendeu nós somos uns burros né e eu olhava e falava meu Deus ela está falando isso de novo não aguento mais ouvir isso muda o disco mesmo a conversinha mesma conversa e aí hoje óbvio que é diferente você vai criando maturidade você vai aprendendo a olhar as pessoas que estão ao seu redor com mais humildade de entender que cara todo mundo tem algo pra agregar você respeita enfim passa do ego né você sai do ego e aí quando eu comecei a precisar disso não tinha distribuição de conteúdo igual a gente tem hoje que eu podia entrar em qualquer lugar e eu falava cara eu ia ter um banho de banho de emocional na minha cabeça não tinha e não tinha o hábito da leitura porque nunca tive o hábito da leitura da minha família então quando eu caí no multinível a primeira coisa que eu tomei que eu li foi o segredo da mente milionária foi o livro mais disruptivo na minha vida porque aquilo abriu minha cabeça que eu falava gente que mundo que eu vivia eu era uma pessoa completamente alienada e eu li aquele livro eu não sabia se eu rio se eu chorava porque eu falei cara eu tenho tudo pra ser pobre e não é só pobre de dinheiro porque a pobreza ela é mental ela é de espírito então a forma como eu pensava tudo 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 e eu nunca tive suporte dos meus pais então eu demorei um ano e meio pro meu pai olhar pra mim e falar assim nossa eu acho que dá pra ter alguma coisa então eu não tinha um mentor eu não tinha inspiração eu não tinha recurso e eu não tinha apoio é apoio então graças a Deus eu fui uma pessoa muito teimosa e eu olhava aquilo eu queria a qualquer custo então eu atropelava eu não sei como deu certo porque eu fui vomitando as coisas assim eu fui que nem uma doida eu tentava eu tentava eu tentava e não dava certo eu tentava de novo entendeu só que uma das coisas que eu nunca fui acho que isso é uma das maiores características né eu nunca fui uma pessoa melindrosa tanto é que se você perguntar assim Fabio qual é a maior dificuldade que você tem a maior dificuldade até hoje em questão de inteligência emocional é eu me controlar com pessoas que são otimistas tá eu não tenho paciência eu sei gente eu tô desenvolvendo eu não sou perfeita tá certo mas é uma dificuldade muito grande que eu tenho porque porque eu nunca eu nunca me dei ao direito de eu ser isso comigo mesmo então toda vez que eu tinha uma grande dificuldade em nenhum momento eu fiquei com dó de mim mesmo né pelo contrário toda vez que eu falei como você não conseguiu isso e eu não tava nem aí se não dava pra mim se não era pra mim eu várias vezes assim eu me envergonho de quem eu fui eu tenho certeza que daqui 10 anos eu vou olhar pra Fabio que eu sou hoje eu vou me envergonhar de alguns comportamentos e alguns pensamentos que eu tenho porque eu acredito que a gente tá numa evolução constante então eu acho que por muito tempo assim eu bati demais nas pessoas o Dom vai saber mais disso por quê? porque a vida me batia então eu não sabia retribuir eu não conseguia ensinar as pessoas de outra forma que não fosse através da porrada então assim tinha muita gente que me amava porque se identificava com essa Fabi mas tinha muita gente que meu Deus me achava a pessoa mais insuportável da face da terra por quê? porque eu não era amorosa tá e ainda é uma dificuldade pra mim tanto é que a Carol abriu ai porque ela é carinhosa ela é fofa isso ainda entra pra mim como uma forma de um reconhecimento você ouviu o que ela falou? ela falou presta atenção ela falou isso de você então alguém vê isso em você então ainda é algo que eu trabalho em mim legal você para pra pensar eu fui 30 anos da minha vida essa pessoa eu estou há 5 anos sendo uma pessoa mais fofa então eu tenho muito mais tempo dentro da minha cabeça sendo essa essa brutalidade do que sendo essa pessoa lapidada então é eu até brinco com o Thiago né o que eu tava falando com ele eu fui muito mais tempo pobre do que eu tô sendo rica então eu tenho muito mais o pezinho na pobre lá nas dificuldades que eu passei do que no no glamour no glamour de hoje né então foi porrada eu não tive o privilégio de ter essa economia de tempo e essa economia de recurso deu certo mas eu não acho que todo mundo teria o mesmo estômago e a mesma capacidade de novo eu acredito que é um dos maiores diferenciais na questão da atividade física porque eu fui inserida nisso desde pequena tá então esse comportamento me foi moldado e ele me ajudou a fazer essa construção por isso que eu falo cara todo mundo tem que colocar filho em atividade física todo mundo tem que fazer e uma das coisas todo mundo tem que fazer é arte marcial todo mundo tem que fazer legal e Fabi você eu tava assistindo seus conteúdos eu vejo que você tem muito conteúdo de valor nessa parte de mentalidade é o que mais que você tem pra compartilhar com a gente em relação a mentalidade como que as pessoas que a gente vê tendo mais resultados sabe e não só resultado financeiro isso também né que na maioria das vezes é anda junto né porque você não consegue ler a vida que você gostaria e fazer é às vezes uma coisa que é um propósito teu e tal enquanto você tá preocupado com conta pra pagar né é agora essas pessoas que tem sucesso financeiro que são felizes sabe como que essas pessoas pensam diferente das pessoas que não conseguem crescer eu poderia dividir o mundo o grupo de pessoas em dois grupos de pessoas né as pessoas em dois grupos um é o grupo do prazer e outro é o grupo do sacrifício ó eu por muito tempo eu fui a pessoa do prazer então eu cedia sempre ao prazer o que que é o prazer imediatismo então por exemplo quando eu comecei a ganhar dinheiro eu não pensava que eu precisava guardar dinheiro porque eu precisava ter uma inteligência financeira na minha olha o pensamento que eu tinha eu não tenho nada pra comprar no futuro pra que que eu vou juntar dinheiro eu vou gastar dinheiro agora então tudo que a gente pensa que a gente leva pra esse prazer imediato a gente não tem recompensas futuras por quê? porque a minha recompensa é agora então ela é sempre imediatismo então não dá tempo de eu ter uma coisa maturada não dá tempo de eu construir coisas grandiosas porque eu tô sempre querendo colher o agora e isso tem muito a ver com o nossa nossa inteligência emocional então nós somos seres humanos animais no sentido que eu tenho todo o meu sistema límbico que é aquela coisa doida das minhas emoções o tempo inteiro ali pensa assim as emoções não tem como eu controlar as emoções são reações fisiológicas do meu organismo de acordo com as coisas que acontecem no meu ambiente então aconteceu alguma coisa ali uma descarga de uma ansiedade um medo uma alegria uma felicidade a inteligência vem não de eu conseguir bloquear minhas emoções de eu conseguir dar o significado certo pra elas então ao longo da minha trajetória e isso a gente tem que tirar o chapéu pro marketing de rede nós tínhamos o ambiente certo toda semana então agora voltando um pouco naquela pergunta o que me fez sobreviver eu me mantive no ambiente certo toda semana então eu eu tive aquela pessoa no sentido assim talvez não era do meu lado aquela mãozinha nas costinhas assim continua mais um pouquinho porque ali eu era o ambiente das pessoas que queriam prosperar então por mais que talvez não todo mundo ali sabia o que tava fazendo né porque muitas vezes a gente faz algo por paixão mas a gente é ignorante da forma como a gente faz as coisas e acho que hoje nós somos ignorantes da forma como a gente faz certas coisas hoje e em algum momento isso vai vir pra um nível de consciência e a gente vai conseguir aprimorar então ter esse esse ambiente certo ele foi me ajudando a me manter nesse lugar e dando umas umas lapidadas sabe tirando um pouco das arestas desse desse curto prazo porque aquela coisa assim cara eu quero aquele maior título eu quero aquela maior recompensa então eu preciso continuar caminhando eu preciso continuar mirando nele eu preciso continuar caminhando então acho que aos poucos eu fui transicionando de uma vida do prazer que é o prazer imediato pra uma vida de tolerância de sacrifício e dentro do sacrifício é onde a gente constrói virtude e não existe virtude não existe moral sem sacrifício então qualquer vida que é digna de ser vivida que você vai chegar no final da vida e vai falar assim caraca cara que vida animal que eu vivi cara eu dei o meu melhor pra uma vida de sacrifício então eu vejo que quando você tem mais tolerância a lidar com o sacrifício esse sacrifício ele vem com dor porque você precisa abrir mão de certas coisas quantos finais de semana a gente não abre mão quantos momentos de diversão quantas coisas que a gente gostaria de estar colhendo esse prazer imediato a gente não tá porque a gente tá pensando um pouquinho mais à frente um pouquinho mais à frente e tem a ver também com essa questão do vitimismo então as pessoas que não se enxergam como um açúcar que qualquer coisinha vai derreter e vai ficar frágil você começa a tolerar um pouco mais a dor do sacrifício são pessoas que dão uma distanciada da massa de novo o esporte me ajudou com isso e aí você vê porque é uma arte marcial porque é uma arte marcial todo mundo obrigatoriamente começa com uma faixa branca mas só pega a faixa preta aquela pessoa que não desistiu então todo faixa preta é uma faixa branca que nunca desistiu então ali existe muita tolerância do sacrifício né da dor e uma das coisas mais legais que a gente vê e que eu vejo é que motivação leva a gente até certo ponto então todo mundo abre uma empresa motivada todo mundo começa uma academia motivada todo mundo começa a juntar dinheiro motivado todo mundo começa as coisas motivadas que é novo tem dopamina no cérebro então tudo que é novo e é positivo é descarga emocional fisiológica tá lá ó dopamina dopamina quando isso vai virando corriqueiro comum assim como um relacionamento você para de ter dopamina e é aí onde as pessoas caem por quê? porque eu não tenho mais prazer como é que eu continuo vivendo o sacrifício de algo que eu não tenho prazer quando eu não tenho mais dopamina por quê? porque a minha rotina é a mesma todos os dias eu vou para os mesmos lugares eu falo com as mesmas pessoas super já enjoei disso né esse é o sentimento não tem mais dopamina no que eu faço e aí por isso que tem muitas pessoas que estão sempre pulando de galho em galho aquela pessoa que sempre começa um monte de coisa e você vê que ela não consegue ter excelência ela não consegue ter resultado e às vezes não é porque ela não é boa ou porque ela não dá conta mas é porque ela está sempre em busca do que é do prazer então acabou a dopamina daquele momento daquele hype ali dela ela vai o quê? ela vai pra outro aí ela vai pra outro aí ela faz isso com relacionamento ela faz isso com carro ela faz isso com casa ela faz isso com um monte de coisa e disso podem ser pessoas que tornam ter vícios aí o buraco vai embaixo mas é essa visão que eu tenho das pessoas que sabem tolerar melhor a dor do sacrifício pra abrir mão do prazer imediato legal uma frase que eu gosto que fala que o maior inimigo daquilo que você mais quer é aquilo que você quer agora e pra você Dom o que as pessoas de sucesso qual a mentalidade delas? eu assim como a Fabi eu vim de família que queria que eu fosse funcionário público e eu também por muito tempo tive essa mentalidade de que eu não conseguiria me destacar e me tornar uma pessoa muito bem sucedida e o multinível também me salvou né tanto por conta desse ambiente que ele te coloca né esse ambiente positivo de pessoas que são referência que estão tendo mais resultado que estão mostrando como que é possível principalmente por conta de leitura de mentalidade também né Segredos da Mente Milionária não foi o primeiro mas foi o segundo teve Pai Rico e Pai Pobre que me disseram o primeiro que tinha que ler e à medida que eu fui lendo eu fui mudando a mentalidade até que quando eu me dei conta eu já tinha certeza de que eu ia conseguir o que eu queria porque o caminho fica claro né você consegue descobrir o que você quer né e se você tem curiosidade de buscar informação de buscar ajuda de buscar mentores e você não tem preguiça de trabalhar e você tá disposto a pagar o preço você tá disposto a sacrificar e você sabe que você não constrói nada de valor do dia pra noite que vai levar tempo que vai dar trabalho e tal e você não para né isso foi o que eu mais aprendi eu vejo que que as pessoas que tem grandes resultados elas elas não tentam sabe elas fazem até dar certo exato até dar certo e claro que às vezes esse até dar certo pode ser teimosia tem que ter senso crítico de entender quando que o ciclo se fecha mas nunca por falta você nunca para por falta de motivação de resiliência né sobre produtividade e disciplina como ser produtivo com tantas responsabilidades e que dica que você tem assim uma pessoa altamente disciplinada você falou que veio do esporte mas na prática como as pessoas podem ser mais disciplinadas também cara menos é mais a gente quer fazer um monte de coisa dar conta de um monte de coisa e a gente não tem que dar conta de um monte de coisa e fazer um monte de coisa a gente tem que dar conta das coisas que mais importam e o que falta nas pessoas é clareza então a pessoa ela não tem noção das coisas que são mais relevantes na vida dela para elas terem resultado e elas terem diferença dentro do negócio delas e isso tem que ser revisitado sempre porque conforme a gente vai mudando a nossa dinâmica por exemplo eu tenho uma vida muito dinâmica então pode ser que daqui seis meses eu tenha uma estrutura e um projeto completamente diferente porque as coisas acontecem em uma velocidade muito grande sei lá cada voo que eu faço com o Caio senta eu Caio e Flá a gente senta lá já criou uma empresa uma 500 CNPJs que sai por cada conversa entendeu então o dinamismo que as coisas vão acontecendo é surreal é surreal o legal é que quanto mais maduro você fica mais rápido você consegue tirar essas coisas do papel botar para rodar e vai dando espaço para a gente construir novas coisas me perdi menos é mais menos é mais volta volta já estava lá no CNPJ já estava pensando qual era o próximo e aí tem a ver com volta de novo para aquele começo então de saber fazer escolhas então pensando nos meus pilares eu tenho clareza de coisas que só eu posso fazer legal que eu não posso terceirizar para ninguém e que são as coisas mais importantes que mexem um ponteiro e o problema é as pessoas romantizam as coisas ou se elas não romantizam elas negligenciam porque às vezes são coisas simples demais então eu aprendi a encontrar o meio termo de não romantizar mas também de não negligenciar então cara a coisa mais básica da face da terra começa em saúde não tem como a gente ter uma mente forte num corpo fraco então cara água já estou vou para a minha segunda garrafa é crucial três garrafas três litros de água por dia você fala assim sabe por quê porque cara o tanto que a minha cabeça frita se eu não bebo água dá quatro da tarde eu estou exausta aí sabe o que é o erro das pessoas elas vão se entopem de cafeína porque ela acha que está cansado e ela não está cansada ela só precisa de água ela não se hidratou o dia inteiro o cérebro já está pedindo arrego pelo amor de Deus alguém me olha aqui me socorre até tomou um gole aí né alimentação sono e treino não tem como e suplementação obviamente né então cada um tem seu nível de defasagem e de coisas que você precisa eu tomo muito suplemento treino que não é doida né então acaba assim e aí isso me dá força para que eu possa ir para o próximo pilar e aí dentro do próximo pilar eu posso ter meus filhos então tem coisas que eu terceirizo eu não dou conta de tudo então por exemplo eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa a dar banho a dar comida a me ajudar com a roupa deles mas eu não vou terceirizar a minha oração com eles na hora de dormir eu não vou terceirizar com eles sei lá o Theo que está na fase de xadrez toda noite a gente joga uma partida de xadrez a Bela está numa fase mais mocinha então a gente tem é mais uma questão de um papo a Mia é palhaçada então dentro dessas rotinas eu tenho coisas que eu sei que cara ninguém pode fazer comigo e ela faz total diferença por exemplo a minha relação com o Caio cara só melhora a gente está 17 anos juntos uau e a gente adora refletir como é que cada vez que passa está melhor e aí não é porque a gente faz jantar à luz de velas pelo menos eu estou preguiça gente eu sou prática entendeu sou bruta não dá não tem banho de espuma não tem beijo de novela entendeu mas cara tem aquele pequeno cuidado aquela pequena gentileza sabe a gente não abre mão da nossa comunicação então a gente mudou a nossa rotina para levar as crianças para a escola os dois juntos para a gente aproveitar esse trânsito para estar junto para a gente conversar para deixar as crianças na porta da escola então a gente não terceiriza isso passa o dia inteiro fritando mas isso é uma atividade que faz muita diferença agora quando eu vou no trabalho aí você pensa assim pô Fabi eu faço muita coisa eu estava refletindo eu reflito sobre isso a cada três meses mais ou menos qual é a atividade que só eu posso fazer e que ela faz muita diferença no meu negócio hoje o que eu preciso mais do que a entrega porque a entrega nada mais é do que tirar o que está na minha cabeça e colocar no powerpoint e falar eu preciso ter para quem falar então hoje uma das maiores atividades que eu tenho é captar pessoas só que eu capto pessoas por onde então hoje eu entendi que todo o conteúdo que eu faço até para a gente pensar um pouco mais de posicionamento de internet e isso serve para qualquer coisa na vida eu tenho dois momentos eu tenho um momento de manutenção ou eu tenho um momento de expansão tem coisas que eu falo na internet que ela é manutenção para a minha audiência tem coisas que eu falo é para a expansão é aquela coisa que a pessoa vai se identificar ela vai compartilhar para várias pessoas e hoje o tipo de conteúdo que eu tenho para a expansão é corte é reels só que se eu tenho uma pessoa que faz o corte por fazer ele não vai dar o resultado que eu quero então o joelhinho eu falei assim eu quero uma pessoa específica que ela seja um gênio de corte eu não posso ter mais corte aleatório por quê? porque essa pessoa ela vai para o café com joia ela vai me ouvir por 15 minutos ela vai me ouvir por 15 minutos só que são 15 minutos que ela vai desligar ela vai bater na mesa ela vai fazer é isso e ela vai ter diferença no negócio dela e pode ser que daqui 3, 4 meses ela aumenta o faturamento ela vai falar assim cara, eu estou pronto para empuxar hoje o meu maior canal de aquisição da minha mentoria é o meu podcast que é legal que eu fico 15 minutos com a pessoa e ela olhou e falou assim cara, eu quero estar mais perto eu quero fazer parte disso eu quero estar com essa pessoa só que para eu aumentar esse meu canal eu tenho que trazer mais pessoas e por onde que eu trago? através do corte do café e a gente está no mesmo momento que você a gente fica assim a gente precisa de uma pessoa que faça esses cortes porque pega um episódio desse e sem dúvida os seus também quão rico é mas nem todo mundo sabe é, sabe nem todo mundo escuta e as pessoas estão acostumadas com o Will um conteúdo de um minuto e meio que precisa utilizar ali para atrair mas se não estiver no momento certo na emoção certa a gente está nesse mesmo desafio foi legal você ouvir falar a gente precisa de uma pessoa de corte fenomenal aí eu liguei hoje e falei assim eu quero estar o pessoal pode contratar aquela hora no meu time eu estou atualizada aqui uma semana essa pessoa começa porque eu preciso de alguém e o mais doido que a gente tem que aprender assim, cara quando a gente começa uma empresa é muito comum a gente colocar pessoas para fazerem várias tarefas isso é complexo por um tempo é ok mas se você mantém várias pessoas dando conta por exemplo de vários produtos um mata o outro então por exemplo lá falando do nosso lado eu tenho meu podcast eu tenho um podcast do Caio eu contratei uma pessoa para cuidar do meu podcast o Caio roubou resumo é óbvio que toda atenção foi para ele foi para ele aí eu falei meu corte então deu uma atrasada mas cara também é importante para mim e está tudo certo porque eu entendi que em algum momento a gente precisou ter esse recurso compartilhado mas agora não faz mais sentido eu quero um recurso de volta para mim então são escolhas que eu preciso fazer diariamente para entender isso faz através do que? quando eu tenho clareza do que o que mais importa qual que é a atividade chave qual tem que ser a minha maior atenção então a minha disciplina não vem de eu conseguir nossa eu dou conta de um monte de coisa eu faço um monte de coisa não vem de eu ter uma visão do que eu preciso fazer eu faço legal a gente tem um quadro rápido eu sou muito ruim disso eu já vou antecipar eu acho que vamos lá vamos lá mas eu vou te dar uma ajuda então tá bom porque tem você pode escolher pular pensar não pular porque é quadro rápido é entrevista rápido não pode ter tempo mas é o seguinte são perguntas rápidas que eu vou te fazer e você responde com a primeira coisa que vier com a sua mente então não é uma resposta longa não tem certo não tem errado tá você pode pular a pergunta também então para a gente começar qual foi o melhor conselho que você já recebeu de um mentor o melhor conselho que eu já recebi é cara foi do Gabriel Kensky quando eu fui mãe e aí ele falou assim você vai receber muitos conselhos mas eu não lembro exatamente a frase que ele falou não era para ser longo né mas é tipo assim receba os conselhos e não escute os conselhos tipo assim perfeito nem todo conselho é um conselho entendeu então tá bom um conselho para quem está começando a empreender cara tenha fome dê a sua alma no teu negócio porque não é sobre ver o que vai dar é sobre fazer acontecer sua maior fonte de energia no dia a dia meu treino se eu não treino eu morro uma frase mantra que te guia nada se para o básico vem feito todos os dias de todas as coisas que você fez o que de fato te deixou rica o que de fato me deixou rica cara não é o que eu fiz é o que eu me tornei foi a pessoa que eu me tornei ao longo desses anos a lição mais valiosa a lição mais valiosa tem a sua família porque de nada adianta você dominar o mundo e você não ter com quem compartilhar e uma alegria para voltar para casa tenha filhos três já comece logo se você pudesse voltar no tempo e conversar com a sua versão de 20 anos qual seria o melhor conselho cara encontra Jesus logo pelo amor de Deus faz muita diferença quando a gente não tem fé na vida a gente acha que a gente é Deus né e aí a gente tem que ter fé na nossa vida para a gente viver a nossa essência que nós somos seres humanos então acho que por muito tempo eu achei que era a rainha a deusa na terra né e isso coloca a gente numa posição errada é bom quando a gente sabe qual é o nosso lugar qual é o nosso tamanho e a gente tem sempre alguém maior para recorrer né amém pergunta final do Medim Brasil você me ajuda a puxar muito bom é pergunta da casa o lema do podcast é né trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados em comuns para que elas possam servir de referência para outras pessoas que estão na jornada estão buscando melhores resultados muitas pessoas trabalharam no multinível muitas muitas a grande maioria não obtiveram grandes resultados e não só no multinível a vida é assim né a maioria das empresas que são abertas não prosperam e por aí vai é agora você foi uma das pessoas que se destacou né desde a do multinível você construiu criou tua tua empresa de joias agora você está fazendo acontecer na mentoria né e eu sei que mentoria é a mesma coisa a maioria das pessoas que entram no mercado acabam ficando no meio do caminho o que você acredita que a Fabi tem de diferente fez de diferente para conseguir se destacar nessa carreira profissional cara eu não desisto das pessoas eu mandei mensagem no grupo porque é muito comum quando você vê pessoas crescendo e outras não crescendo naturalmente ela vai se silenciando ela vai se afastando eu vou lá eu viro mãe eu pego na orelha e eu falo vem aqui você volta pro prumo e a gente vai fazer é óbvio que não dá pra fazer com todo mundo e é óbvio que não dá pra você insistir várias vezes mas a minha mensagem é clara eu vou ser chata eu vou insistir e eu não vou te deixar pra trás se você fizer muita força pra querer ficar pra trás eu consegui até certo ponto mas eu sou aquela pessoa que é assim cara eu vou te puxar e eu vou dar um jeito de te puxar entendeu eu sou essa pessoa é muito doido porque muitas vezes você compra uma mentoria você participa de alguma coisa que acaba sendo algo muito blazer a pessoa ela gosta de te é muito comum a pessoa te entregar basicamente o que você pagou e a pessoa ela às vezes ela não transcende o nível de contato de proximidade com as pessoas e não tem como você pensa assim não tem como a gente motivar pessoas a gente se engana quando a gente acha que a gente motiva as pessoas a gente não tem o poder de motivar pessoas pensa assim quantas vezes já falaram coisas pra vocês que entra no ouvido e sai pelo outro e a pessoa tem certeza que ela tá te motivando tipo assim quando a pessoa falava no palco grita eu sou não sei o que eu ficava de bode eu não vou gritar que eu não tenho eu acho brega essas coisas nossa não tinha saco pra essas coisas e a pessoa tava lá dando o melhor dela achando que ela tava me motivando não tava o único poder que a gente tem é de encontrar dentro da pessoa algo que faça ela se motivar então eu não tenho esse poder de transferir a motivação Carol pra você falar assim Carol vamos lá vamos ter três filhos e vamos fazer não sei o que não mas eu encontrar dentro de você uma motivação pra você poder fazer algo que tá aquém do que você faz hoje pra você poder ir além e não tem como você fazer isso sendo uma pessoa blasé sentando no seu trono e você ficando lá operando no nível rei e rainha você tem que descer entendeu você tem que você tem que conectar mais profundo com as pessoas tem que quebrar essa barreira Sabi queremos te agradecer imensamente eu amei gente é uma hora de podcast no máximo agora eu vou ter que lembrar o raio da frase que era boa e eu esqueci da frase tudo bem que era do conceito tudo bem eu vou lembrar bom depois de você lembrar a gente faz aparecer na tela aqui em algum lugar é é pedir pra você deixar suas redes agradecer imensamente pela contribuição com a nossa galera que esse conteúdo chegue em mais e mais pessoas e pra você também ajudar outras pessoas compartilha esse conteúdo e queria que você deixasse suas redes também vocês podem me acompanhar toda terça e quinta tanto no Spotify quanto no YouTube no Café com Joia que é meu podcast é rapidinho gente 15 minutinhos vocês vão lá tem a mensagem do dia muito bacana ou no Instagram é FabiSawaia é complexo eu sei S-A-W-A-Y-A eu não consegui o carneiro a mulher queria cobrar 200 mil reais pra me dar o Fabi Carneiro eu falei amor tá muito caro esse carneiro vamos ficar com o Saoia mesmo é mas também tô lá diariamente compartilhando bastante na minha vida vai ser um prazer ter vocês pertinho Fabi Carneiro no Made in Brasil é Aplausos